Música Eu vivo sempre no mundo da lua Hoje sou um cientista, um batalhão, um mistério mágico Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênero, sonhador e romântico Dulce, Dulce, vem, vem! Eu vivo sempre no mundo da lua Eu só tô com você Porque sou aventureiro, deixo meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Vem aqui, será um barato Pegue a carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar da casa, nosso lindo balão azul Pegue a carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar da casa, nosso lindo balão azul Pegue a carona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde numa nebulosa Voltar da casa, nosso lindo balão azul Nosso lindo balão azul Lindo Nosso lindo balão azul Tchau E aí